E qual o preço do seu sonho, irmão? O meu não se paga, reconheço que A história é feita na rua, ela não se apaga Eu tô pelo Rap Tio Chega com nós, eu quero ver, eu quero ver Strike! Uou, 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 uou Aê Aê Você é o smiley na batalha, não adianta nem você querer dar um sorriso Porque hoje eu quebro até o seu dente que é ciso Não sei meu mano, agora que eu sou preciso E com certeza agora aqui a vitória eu viso Tamanho do seu cabelo, ele é grande, pode pá Sinceramente, infelizmente eu tive que reparar Mano, vou te perguntar o que você tá fazendo aqui Se você descolorir, vou achar que eu tô de frente com a Gabi É tipo aquela colher do SBT Sinceramente meu mano, agora com certeza não dá pra você Só que aqui com a minha rima você pira Camisa de quadrilha, você gosta de cobra e não é mentira Aê, não sei quem entendeu essa Sinceramente agora você se estressa Meu mano, de você não tenho medo É com a camisa de quadrilha, eu tô ligado Que você curte o pau de cedo Agora pra morrer o seu nome já tá marcado Vou assim chegando, deixando bem dialogado Você rimando chega até seu pecado Falou do siso, você é igual ele Só serve pra ser arrancado E assim que eu tô ligado, seu imbecil Na minha frente você tá suando frio Eu sei que você não aguenta o desafio Eu não sou o Gabi porque você não tem perfil Nem pra MC, nem pra outra coisa Tá ligado mano, que aqui você já pousa E é assim parceiro, não vem tirar onda Camisa é de quadrilha e o seu final é de micro-ondas E é assim que vou até o final Você tá ligado mano, que aqui já tem um aval Porque mano, assim você não mandar É poesia, pode ser O melhor rima que você mandou foi de pederastia Barulho pras rimas do Christian Barulho pro Smiley Boa zero Smiley Smiley recomeça Vai que vai Rapaziada Desce do murai, por favor mano Por favor Desce do murai, por favor Respeita 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 Toma não, é que a gente mesmo Por favor Desce aí, por gentileza Desce do muro Desce do muro Mata ele Agora cê arrumou treta Eu sei que todas suas rimas aqui são de caderneta Sua ideia é obsoleta E hoje cê não tá de frente com a Gabi Cê tá de frente pro capeta E é assim que funciona Cê tá ligado quando eu começo a rimar Minha mente aciona A sua rima não é bacana Falou de frente com o Gabi Então o assunto aqui é programa Cristian pior não é do pânico Aqui é o smile Porque o Cristian é o pior do freestyle Será que cê entende? Eu olho pra sua cara E eu sei que aqui na frente Você só deu mancada E é assim que eu continuo mandando Cê tá ligado, cê não tá improvisando Boné da Adidas Sua rima não é perseguida Diferente de você, Adidas consegue mandar três barras seguidas Vai morrer Vai morrer Vai morrer Falou de perfil Falou de ser arrancado Falou que você é o capeta Suave, ó Suave, ó Suave, ó Aí, ó Ó, 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 ó Eu sirvo pra ser arrancado Mano, para por favor Mas lembra antes de ser arrancado Eu causo muita dor Não sei se essa aqui cê vai entender Não sei se essa rima agora aqui cê vai compreender Porque você é fraco Você é só um feto Mano, falou de perfil O meu foco é um perfil na Pineapple Não sei se essa você vai entender Lá do Rio Sinceramente a sua vida Tá até por um fio Eu acho que você Pode até tá de lupa Não é da roca E mano, na moral Então não inventa aqui uma desculpa Porque aqui você é sem conduta Você é o capeta Não sabia que ele usava peruca É um tabulho louco Pode pá Já deu Sinceramente no segundo Tu se fudeu Vamos pra votação família Barulho pra cima do Smiley Barulho pra cima do Christian 2x0 ele Quer pedir mais uma vez? Terceiro É Kate 2x0 Smiley Próxima fase família Eu ouço hein